Mas cara, e hoje? Hoje eu tô do crack, cara. Mas por que que tu foi pra essa vida do crack? Minha mulher. O senhor vai ver depois aí que tá suporta. O senhor vai ver depois aí que você puxa a... Ela era, cara, boa. Atriz do João Kleber. Que é a espiridade. Conheci ela num show que eu fiz. No sinto André. Da Epinamix. Tive um filho com ela. Que é meu nome, Cássio Filho. Abri uma empresa de frango. Frango Lino do Cássio. Uma de... Drinquides, que é o Roberto Mota. Hoje que é meu sobrinho que toma conta. E... Um depósito de gás e... De água mineral. Nessa empresa eu fiz contratações de funcionários. E tinha um Carlon. E quando eu dei ele, eu dei uma cerveja trazendo pra ele, cara. Eu dei um Peugeot pra ele. E dei uma casa pra ele. Minha mulher trabalhou com ele, cara. Detalhe. Eu chegando em Curitiba. Ela me pegando o carro no Santos. Eu... Eu...